E hoje é passeando no decorado do Neo Conque Espirituba e lembrando que é a abertura do decorado. Você tem que conhecer, se apaixonar e dar o grande passo na sua vida, sair do aluguel e aqui você consegue com toda a qualidade da Conque. Olha só que bacana, são apartamentos de dois dormitórios e do jeitinho que você quer. Por quê? Você tem opção de sala ampliada, se preferir tem ou não, tem opção de sacada se você quer ou não e também tem opção de vaga na garagem. Falando nisso, nem de carro você precisa porque a localização dele é excelente. Atravessando a rua você está no terminal de ônibus, estação Pirituba está a 300 metros, dá pra ir a pé rapidinho. Sem contar que aqui tem shoppings, faculdades, hipermercados, tudo pertinho pra você viver muito bem. E isso em São Paulo é um luxo. Então vale a pena você conhecer, área de lazer você pergunta? Claro, pra família aproveitar, tem a brinqueda teca pras crianças, fitness pra você gosta de malhar, sem contar salão de festas e salão de jogos adulto e infantil. Daí você fala, tudo isso num lugar só, com a qualidade de conquista o preço deve ser demais. Não, é preço de lançamento, você tem que sair na frente. A partir de R$169.900, a partir de R$169.900, pode usar seu fundo de garantia. Faz parte do plano Minha Casa Minha Vida, financiamento aqui cabe no seu bolso, realmente é a hora de você morar num conquista. Anote aí e venha conhecer o decorado na rua Arcangélica número 10, esquina, com a vida do Dr. Felipe Pinel, telefone 3804-3661, realização Conques, e intermediação Conques, vendas de Lopes, a Bit Casa, aqui você vai sair do lugar e morar muito bem em Pirituba. Vale a pena você conhecer.